Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. O novo horizontino conquistou sua segunda vitória consecutiva e se firmou ainda mais na liderança da Série B. A equipe do interior paulista chegou aos 50 pontos, 4 a mais que o vice-líder Santos, garantindo mais uma rodada na liderança isolada da competição. Um dos destaques defensivos do time, o zagueiro César Martins, concedeu entrevista ao Sport TV logo após a vitória sobre o Brusque, na noite da última terça-feira, no estádio Jorjão, em Novo Horizonte. O defensor de 31 anos, ex-flamengo, falou sobre o sonho de um acesso inédito e destacou que o time recebe menos reconhecimento do que clubes mais tradicionais, como o Santos Sport. Agora é continuar passo a passo e estamos chegando no nosso objetivo. O primeiro já foi conquistado, que é a permanência na Série B, em mais um ano consecutivo. E agora é tentar voos mais altos, tentar chegar nesse tão sonhado acesso, à primeira divisão. E depois quem sabe conquistar o título, tão sonhado por uma cidade tão pequena. A gente vê que sempre valorizam o Santos, o Sport, que estão ganhando e têm chances. Mas a gente vem trabalhando quietinho, sem se exaltar, sempre humilde, crescendo e conquistando novos ares, disse. Buscando se firmar de vez no G4 da Série B, o Sport volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, contra o Goiás, na Arena de Pernambuco. Se por um lado a vitória do Novo Horizontino foi ruim para o Leão, por outro, em outra partida de um concorrente direto pelo acesso, o Mirassol foi derrotado pelo Lanterna Guarani e estacionou nos 43 pontos. Com esse resultado, caso o Sport vença seu jogo, assume o terceiro lugar isolado no G4, com 45 pontos, ficando assim dois à frente da equipe paulista. E aí torcedor rubro-negro? O que você achou da declaração do zagueiro César, e qual a sua expectativa para o confronto de hoje contra o Goiás? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!